Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo Games e galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês na saga Xbox clássico, né? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que acontece quando a gente instala um chip mod no Xbox clássico, né? Muitas das vezes eu falo, galera, usem o soft mode caso a sua versão seja 1.6 E usa o T-SOP caso a sua versão seja da 1.0 até 1.5, né? Porque aí evita de dar problema no chip e também da problema na sua placa-mãe Porque acontece muito, tá? Bom, esse Xbox clássico aqui é o mesmo Xbox clássico de todos os vídeos que eu postei, né? Desses últimos dias, certo? Bom, ele tem um desbloqueio aladim, né? Que ele desbloqueia aqui no canto Pra mim é um aladim falsificado, tá? Mas ele funciona Porém, o que acontece, pessoal? Olha só Se eu ligar ele aqui, olha só Se eu ligar ele aqui, ok? Ele vai funcionar, ó Já deu o boot no chip, eu vou mostrar pra vocês Já deu o boot lá no chips Ele tá com a Indy BIOS, tá? Ele tá com a Indy BIOS Só que, o que acontece? Olha só Se eu apertar o botão Eject pra fechar o drive Ele automaticamente apaga Viu? Se eu ligar de novo O drive abre sozinho Ó Tá vendo? Esse é um bug muito estranho Acontece muito com o chip bugado, cara Ainda mais chip falsificado O que acontece? Vamos lá Esse chip aqui Ele estava com o aladim normal Ou seja, ele estava com o símbolo da Evox Que sobe lá no canto superior da tela, certo? E aí, galera O que acontece? Eu flechei o chip Tá? Porque ele já estava dando esse bug aqui E aí eu coloquei uma Evox M8 Plus Não adiantou nada Eu coloquei a Indy BIOS Que é a que vocês viram agora E não adiantou nada Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma BIOS original De um chip aladim que eu tenho aqui, tá? Tem um chip aladim aqui, certo? A gente vai tirar a BIOS dele E vai colocar lá naquela BIOS Lá no cantinho do Xbox clássico Eu vou tentar mostrar pra vocês Vou abaixar aqui a câmera Tá vendo? Vem lá no cantinho A gente vai tirar esse componente aqui E vai colocar o do chip mesmo, beleza? Então, vamos lá A gente vai aqui Colocar o drive um pouquinho pra cá A gente segura aqui Porque, como vocês podem ver A instalação que foi a instalação Me gambiarra, tá? Não tem nenhum suporte aqui do pino Dos pin-out que vem no chip A gente vai remover com cuidado aqui Vamos ver se a gente consegue remover Vamos lá, devagar Pra não correr o risco de quebrar, né? Porque aí se quebrar, lascou Vamos lá A gente vai devagarzinho 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 Aí, eu tô conseguindo remover ele, ó Tá vendo como é que ele já tá aqui? Se eu forçar muito, isso aqui quebra Por quê? Ele não é encaixado Não tem como eu desencaixar ele Fazer a manutenção por fora Entendeu? Então, vamos lá Ó Já tirei ele aqui, ó De um lado Agora a gente vai Forçar um pouquinho do outro Ó, a gente vai forçar um pouquinho do outro lado Pra que ele Saia sem danificar Vamos lá Tem que ter paciência, cara Porque senão você quebra O suportezinho Ó Que não teve como não Que escapuliu Ó, vamos lá Vou botar a mão aqui Que aqui eu consigo Mostrar pra vocês, ó Bom, saiu pessoal Ó Com sacrifíciozinho Saiu, ó Como vocês podem ver Essa aqui é a BIOS, tá? Aí câmera ruim de focar, gente Pelo amor de Deus Tá, essa aqui é a BIOS Como vocês podem ver Ela é o InBond, tá? A gente vai estar usando Uma original, tá? Vamos estar usando Uma original Não que isso aqui seja Uma BIOS Falsificada, tá? Mas eu nunca vi Aladinho Com essas BIOS E o InBond, não, tá? Sempre via Essas SSST aqui, tá? Que é a 49LF020A Certo? Então a gente vai remover ela Essa BIOS aqui E vai encaixar aqui no Xbox Eu já tava levantando ela Ela tá um pouquinho Já pra cima na superfície Então a gente sempre remove aqui Ó Tem esses dois lados vagos aqui Que a gente pode estar Tirando ela, entendeu? Então a gente encaixa a chave aqui O mais fino que você tiver E vai levantando devagarzinho, tá? Essa aqui já tá quase pra fora Porque Eu já tava tirando ela Pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Aqui eu tirei ela Aí aqui é só encaixar mesmo, tá? É só encaixar A gente vai encaixar aqui, tá? Então vamos lá Deixa eu jogar um pouquinho pro canto aqui O fio Aqui Agora a gente vai alinhar direitinho Acredito que esse chip Aladin Esteja funcionando Então provavelmente a BIOS vai funcionar Então eu venho aqui, ó Só encaixar, ó Fosso de um lado Fosso de um outro Até ele encaixar certinho Ó, encaixou Perfeitamente, ó Agora a gente vai fazer o teste, tá? Eu vou ligar aqui E vou mostrar pra vocês Que ele já vai dar um boot Diferente, tá? Ele já vai dar um boot diferente, ó Vou ligar aqui Ó, já tá no Evox, tá vendo? Percebem que o drive nem abriu, tá vendo? O drive nem abriu Ele já reconheceu até um disco Que tá dentro dele, tá? Mas como ele tá sem o HD Ele vai dar erro, tá? O HD não tá ligado Mas aí vocês percebem Que o drive já não abriu mais, ó Sozinho, tá vendo? Eu vou ligar Desligar E vou ligar novamente, ó Tá vendo? O drive só vai abrir Porque eu vou fazer ele abrir agora Ó Ele só vai abrir Porque eu vou fazer ele abrir agora, ó Tá vendo? Ou seja O problema De ele tá abrindo sozinho Tava nessa BIOS, tá? Lembrando que essa BIOS Foi instalada a Evox M8 Plus Foi instalada a Executer Foi instalada a End BIOS Como vocês viram ali E mesmo assim Não resolveu o problema Então o problema tá Na própria BIOS física Ou seja Era só colocar uma outra Que esteja funcionando Que era do XT Plus aqui Que estava funcionando Que ele ia funcionar, tá? Então eu posso ligar aqui, ó Ele vai dar o boot, ó Viu? E o drive não abriu sozinho Mais uma vez, ó Ó Lembra que O drive abria Certo? E quando eu ia fechar Ele desligava Nesse caso Eu vou apertar Ele vai abrir Ó Eu vou apertar Pra fechar E ele não vai desligar Tá vendo? Então galera O bug O bug todo Tava na BIOS Na BIOS, tá? Então por isso que eu falo pra vocês Cara Se você tem uma versão 1.6 Beleza Você vai fazer o soft mode E vai deixar o chip desabilitado, tá? Sempre faça a instalação de chip Com suportezinho Encaixando nos pinouts Pra ficar mais fácil de você desencaixar E deixar o chip desabilitado, tá? Que não adianta só você tirar a solda do chip E deixar ele lá Habilitado em cima do pinout, tá? Porque mesmo assim Ele vai estar funcionando, tá? Então Ou seja Porque a LPC Onde encaixa os pinos Pra encaixar o chip Ela tem as voltagens dela Então Se tiver algum problema no chip Pode dar problema na placa mãe Ou seja Toda vez que você tiver uma placa 1.6 Só usa o chip Pra fazer o soft mode Deixa desabilitado, tá? Aí quando você perdeu o desbloqueio Caso você não tenha um cabuleto de E-Prom Pra tá criando HD de fábrica Aí você tem o chip Pra poder auxiliar No caso das versões 1.0 e 1.6 Mesma coisa Faça o soft mode Depois faz o T-SOP E remova o chip por completo Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já deixa o like aí Também se inscreva no canal Compartilha esse vídeo aí Pra chegar a outras pessoas Que tem Xbox clássico Já que o conteúdo desse console Tá cada vez mais raro de se encontrar Tá? Então Seja bem-vindo mais uma vez O canal que mais fala de Xbox clássico No Brasil Tamo junto Aproveita Aperte esse botãozinho aí Seja membro do canal Cara Ajuda o canal aí Você vai ajudar bastante Não importa o valor que você vai ajudar Sendo de coração Já tá ótimo Beleza? Se inscreva no canal E fui!